Como é a avaliação da equipe nessa primeira metade do campeonato? Eu acho que é uma avaliação positiva, a equipe está trabalhando muito bem, estou muito satisfeito com esses jogadores, com o trabalho que eles estão tendo no dia a dia. Eu acho que vencemos adversários, sim diretos na luta, mas que foram jogos dificílimos de vencer e nós conseguimos vencer, eu acho que estamos tendo uma campanha positiva. Os adversários que a gente não conseguiu vencer são adversários que estão em reais condições de luta pelo título. Então eu acho que queremos vencer esses adversários também, mas eu acho que estamos fazendo um trabalho bom até aqui.